Olá, na edição desta segunda-feira do TVE Esportes, você vai conferir tenista gaúcho Rafael Matos conquista torneio de duplas na Bulgária e sobe no ranking da ATP. Gauchão feminino tem rodada de goleadas com domínio da dupla Grenal e do Juventude. E ainda uma entrevista com Jaqueline Weber, campeã dos Jogos Universitários Brasileiros, que encabeçam projeto para jovens atletas. Olá, bom dia, boa segunda-feira. Muito bem, a gente abre o primeiro TVE Esportes da semana com uma ótima notícia. É que o tenista gaúcho Rafael Matos faturou ontem o título da chave de duplas do Sofia Open na Bulgária. Na final, a parceria formada por Rafael Matos e o espanhol David Vega Hernández venceu de virada os alemães Fabian Fallert e Oscar Ott por 2 sets a 1 parciais de 3, 6, 7, 5 e 10, 8 no chamado Super Tie Break. É o primeiro título do tenista Porto Alegrense em quadras de piso duro. São seis conquistas no total da carreira, cinco delas desde o início de 2022. Com o triunfo deste fim de semana na Bulgária, Rafael Matos ganhou uma posição no ranking de duplas da ATP, a Associação dos Tenistas Profissionais. Na classificação atualizada hoje pela manhã, saltou para o 34º lugar. Aos 26 anos, ele também é o atual número um do Brasil. Sem muito tempo para descansar, Matos e Hernández voltam à quadra já nesta terça-feira, na primeira rodada da chave de duplas do ATP 500 de Tóquio, no Japão. Os adversários são o sérvio, Miomir Kemanovich e o mexicano Hans Verdugo. Bom, hoje aqui no TVA Esportes a gente vai conversar com uma gaúcha que foi destaque no atletismo dos Jogos Universitários Brasileiros e que também tem um projeto aí para atletas do futuro. A gente vai conversar agora com a Jaqueline Weber, que venceu as provas de 1.500 e 1.800 metros da competição dos Jogos Universitários. E é com ela que a gente conversa agora com esse destaque do atletismo nacional. Jaqueline Weber, muito obrigado pela gentileza por conversar um pouquinho com a gente aqui no TVA Esportes. Boa tarde, tudo certo, tudo bem? Primeiramente, queria que tu falasse um pouquinho da participação nos Jogos Universitários aí, nos 1.500 e 1.800 metros. Conta para a gente um pouquinho sobre essa participação. Boa tarde, uma grande alegria estar aqui com vocês, com todos os gaúchos, né? O qual eu representei o estado do Rio Grande do Sul há uma semana e meia atrás, na verdade, nos Jogos Universitários Brasileiros, que foram realizados em Brasília, reuniram mais de 5 mil atletas universitários brasileiros e, infelizmente, consegui trazer duas medalhas douradas para o Rio Grande do Sul, né? O título no 800 e no 1.500 metros rasos. Nos 800 metros, inclusive, com o recorde da competição, com a melhor marca da história dessa competição, que já era a edição 69. Então, foi bem legal, bem bacana, positivo, fiquei muito feliz. E faz parte aí da minha jornada rumo aos Jogos Americanos que acontecem na próxima semana. Pois é, esses jogos, qual é a expectativa, né? Começa na próxima semana, entre 12 e 15 de outubro. O que está levando na bagagem para esses Jogos de Experiência também? Como é que está a expectativa e a preparação para esses Jogos Americanos? Na verdade, a competição iniciou ontem, né? O Brasil vai estar representado por mais ou menos 600 atletas, né? O Comitê Olímpico Brasileiro que leva essa delegação toda. É como se fosse um pré-Jogos Pan-Americanos, né? A gente tem três níveis de jogos a cada ano. Jogos Pan-Americanos nesse ano, Jogos Pan-Americanos 2023. Culminando nos Jogos Olímpicos, que é o grande objetivo da minha carreira, né? Os Jogos Universitários Brasileiros serviram para mim uma forma de preparação, né? Até porque foram a minha nona e minha décima medalha em Jogos Universitários Brasileiros. Então, eu já tenho uma experiência legal nessa competição. Porém, sempre, cada competição é uma maneira diferente de a gente correr, essa maneira tática de se testar, enfim. E dessa vez eu consegui trazer os dois ouros, trazer o recorde da competição. A primeira medalha de ouro da história do atletismo da Universidade Federal de Santa Maria, né? Então, foi muito bacana e trouxe realmente um pouco de... Uma confiança maior para bem representar o nosso país aí nos Jogos Americanos e Assunção. E se conseguir o título lá, já garanto também a vaga para os Jogos Pan-Americanos do ano que vem. Pô, legal, maravilha. Bom, juntamente com essa preparação justamente para esses Jogos no exterior, tu tens um projeto, né? Que se chama Amo o Atletismo em Santa Cruz. Queria que tu falasse um pouquinho para nós o que é esse projeto, né? Como surgiu e como é que é organizado esse projeto. Então, talvez o pessoal que não me conhece muito bem, meu nome é Jaqueline Weber, sou atleta de atletismo, de meio fundo, tenho 27 anos. Sou natural de Teutônia, mas desde 2013 resido em Santa Cruz do Sul, no qual eu tive o acesso a um ensino superior por bolsa de estudos, né? Me graduei na Unisc em 2019. Depois disso, dei um hiato em estudos, voltei a estudar no ano passado, fazendo um mestrado no FSM. E toda essa minha carreira e jornada do atletismo sempre começou, na verdade, através da escola aqui em Teutônia. Hoje eu estou em Teutônia, inclusive. E eu sempre entendi que o esporte era um meio, me abriu muitas portas, né? Conheci muitas pessoas, muitos lugares, muitas culturas. E me forjei através dele, né? Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, na verdade, muito mais como pessoa do que bens, mas foi em relação ao esporte, em relação ao atletismo. E eu sempre tive esse desejo de ser também a pessoa que pudesse fazer, trazer essa oportunidade para outras pessoas, né? Então, juntamente com o meu noivo, Fabiano Pessain, que para mim é o maior atleta gaúcho da história do atletismo, ele já representou o Brasil em duas edições de Jogos Olímpicos, a gente encabeça um projeto Santa Cruz do Sul, que se chama Amo Atletismo, que é, inclusive, do clube que eu represento aqui, a Associação Madal de Ouro. E esse projeto social hoje atende mais ou menos 50 crianças, oriundas de escolas públicas municipais, onde eles vêm lá na nossa sala, toda projetada para recebê-los, nas terças, quartas e quintas, orientados pelos seus professores, justamente nessa missão de entender que o esporte é uma porta, de conhecer novas pessoas, novas culturas, entender da importância de praticar exercício físico regular, né? E é muito bacana, assim, na verdade, é quase que a realização de um grande sonho. Minha ideia, inclusive, eu falo em outras entrevistas, que é quando eu findar a minha carreira, né? Penso em ir até os Jogos de Los Angeles, 2028, fazer desse um dos maiores projetos sociais do Estado, porque daí realmente vou ter mais tempo para me dedicar a isso. Mas hoje eu faço o que eu posso, a gente faz o que pode e tenho certeza que já fazemos a diferença na vida dessas crianças e de suas famílias. Sem dúvida, maravilha, parabéns aí. Bom, é um projeto como vários, né? Mas esse é um projeto importantíssimo, que é a formação de atletas, como tu disseste, mas é a formação, antes de tudo, também de cidadãos, né? São crianças que podem, claro, se destacarem, podem se tornar atletas, mas ao mesmo tempo vocês estão formando cidadãos aí para a sociedade e com o futuro também, com regras, com ordem, toda essa questão que os Jogos e tudo mais proporcionam, né? Os Jogos, eu digo, o esporte também proporciona nesse sentido também, né, Jaque? Com certeza, os valores que o esporte traz, eles são talvez o mais importante de tudo, né? Porque a nossa ideia também é mostrar para eles que existe uma realidade fora, às vezes, da sua casa, da sua cidade, enfim, essa questão do respeito, de disciplina, né? De entender que a gente tem que ser mais disciplinado do que motivado, que só a disciplina nos trará bons resultados. Isso não só no esporte, mas na vida, no trabalho, nos relacionamentos, enfim. A gente tem que, a gente traz vários desses valores que a gente aprende no esporte para a vida. E é isso, a gente mantém uma parceria com a universidade local também e eu tenho certeza que ao longo do tempo, quando alguns deles se formarem na escola, também poderão ingressar no ensino superior com bolsas de estudos, como a gente ingressou, como eu e Fabiana ingressamos e outros tantos atletas lá em Santa Cruz. Então, eu acho que esse é o caminho, né? O esporte aliado ao estudo, né? Os Jogos Universitários é uma grande celebração de tudo isso, né? E a gente quer só proporcionar cada vez mais a eles isso. E gostamos de ser não só o exemplo, né? A gente gosta de fazer também na prática, dentro do nosso alcance, é claro. Sim. Mas eu acho que se cada um fizer um pouquinho de diferença, o mundo fica um pouco melhor, né? Sem dúvida, sem dúvida. E como a gente falou, né? Se destacando daqui a pouco, tu como referência, daqui a pouco está disputando os jogos sul-americanos, os jubos também, com certeza. Jaqueline Weber, atleta aí de projeto, amo atletismo também, na Universidade Federal. Obrigado, obrigado, tá? Parabéns aí pelo projeto, um grande abraço, boa sorte aí. Tá bom, valeu. Obrigado pelo espaço e um abraço a todos os gaúchos. Valeu, tchau, tchau. Bom, agora a Liga Nacional de Futsal, nesta segunda-feira, o Atlântico de Erechim faz a primeira partida pelas quartas de final da Liga contra o Minas Tênis. O jogo será disputado em Belo Horizonte, às seis e meia da tarde. Lá no sábado passado, agora, o último sábado, a CBF perdeu para Jaraguá, de Santa Catarina. Em partida disputada na Arena Jaraguá, os dois maiores campeões da Liga protagonizaram um jogo emocionante e decidido no fim. O time catarinense superou a laranja mecânica por 4 a 3. O primeiro tempo começou com os gaúchos pressionando e a CBF foi para o intervalo em vantagem. A segunda etapa foi ainda mais movimentada que a primeira. No final, quando tudo indicava a igualdade do placar, o Jaraguá construiu bela jogada em que a bola sobrou para Felipe marcar o quarto dos catarinenses. O duelo da volta está marcado para o dia 15 de outubro, em horário a ser definido. O time jaraguáense pode empatar, que estará na semifinal. Vitória da CBF, no tempo normal, leva a partida para a prorrogação, onde a equipe gaúcha tem vantagem do empate. E o sábado foi de goleadas no Campeonato Gaúcho de Futebol Femenino, com vitórias tranquilas de Juventude, Grêmio e Internacional. Estreantes na competição, após o Vice-Campeonato Brasileiro, as gurias do Inter superaram o Flamengo de São Pedro por 4 a 0 no Sesc Protasio Alves, em Porto Alegre. Todos os gols colorados saíram na primeira parte. No estádio Vieirão, em Gravataí, as meninas do Grêmio não deram chance às rivais do Elite. 7 a 0 foi o resultado. As tricolores agora somam seis pontos no hexagonal da segunda fase do Gauchão, com 23 gols marcados e nenhum sofrido. Já as gurias do Juventude bateram o Oriente por 6 a 0 no campo da Frasli, em Caxias do Sul, e garantiram por antecipação um lugar nas semifinais. As Esmeraldas ainda não perderam no Campeonato. E nesta quarta-feira, em jogo atrasado da primeira rodada, tem clássico Grenal, a partir das 7h30 da noite, no Sesc Protasio Alves. O Ministério Público do Trabalho, no Rio Grande do Sul, realiza hoje à tarde, a partir das 3 horas, o primeiro Encontro Estadual de Categorias de Base. O evento é voltado a atletas adolescentes em formação desportiva de clubes de futebol, que contém programas de formação de atleta. O procurador do MPT, Carlos Carneiro Neto, destaca alguns pontos importantes desse evento. O objetivo do evento é oportunizar para esse jovem atleta um momento de enriquecimento, de reflexão, onde ele tem a possibilidade de angariar aspectos da sua rotina, do dia a dia, se interar sobre os seus direitos, através de troca de ideias, de experiências, e tudo isso com a colaboração dessas várias entidades parceiras que estão conosco na realização deste evento. Além da observância dos direitos previstos em lei para esses jovens atletas, uma das maiores preocupações que o MPT tem é a atividade precoce desses atletas. A nossa Constituição estabelece um limite etário para a possibilidade de um jovem poder exercer uma atividade de formação profissional, que é há 14 anos. Então, a observância desse requisito etário é de suma importância para o MPT. Além disso, nos preocupa muito também a questão do assédio moral e assédio sexual que esse jovem pode estar submetido dentro de um ambiente, muitas vezes em alojamentos, dividindo a sua rotina diária 24 horas com outras pessoas. Então, é muito importante que se tenha um ambiente ígido do ponto de vista do assédio moral e do assédio sexual. E também, é claro, a gente não pode esquecer aquele exemplo que nós tivemos no Ninho do Urubu, no Flamengo, que infelizmente vitimou muitos jovens. Então, a questão da segurança, da rigidez dos alojamentos e das instalações dos centros de treinamento também é algo bastante caro ao Ministério Público do Trabalho. Muito bem, a gente vai finalizando o TVE Esportes de hoje, mas vamos finalizar o programa com uma homenagem a Eder Zofre, um dos maiores pugilistas, um dos principais nomes do boxe da história aqui do Brasil e do esporte brasileiro também. Ele faleceu neste domingo, aos 86 anos, galo de ouro, como era chamado, foi tricampeão mundial dos pesos pena e galo. A gente volta amanhã a partir do meio-dia. Até lá!